Oração do Padre Alberione à Santíssima Trindade Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santíssima, que é Pai, Filho e Espírito Santo, presente e agindo na Igreja e na profundidade do meu ser, eu vos adoro, amo e agradeço. E pelas mãos da Virgem Maria, minha Mãe Santíssima, eu me ofereço, entrego e consagro inteiramente a vós, nesta vida e para a eternidade. Ó Pai Celeste, a vós me ofereço, entrego e consagro como filho e filha. Jesus, Mestre, a vós me ofereço, entrego e consagro como irmão e irmã, discípala e discípulo. Espírito Santo, a vós me ofereço, entrego e consagro como templo vivo, para ser santificado. Maria, Mãe da Igreja e minha Mãe, vós que estáis mais íntima à união com a Santíssima Trindade, ensinai-me a viver em comunhão com as três divinas pessoas, a fim de que minha vida inteira seja um hino de glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta do nosso canal e das nossas orações, nos ajude a evangelizar. Compartilhe um dos nossos vídeos nas suas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti